É comum colocarmos a ração para os cães na altura do chão, mas isso pode trazer problemas ao longo do tempo. O ideal é de levar a ração de acordo com a altura do cachorro, e para isso eu vou fazer um comedouro para cães. Comecei cortando alguns pedaços de madeira de pallet. A peça vai ter vários cantos, e lixar antes dá muito menos trabalho. Para os pés, juntei dois pedaços em hélio. Eu fiz quatro peças como essa. Depois, coloquei os pedaços da base, unindo as quatro peças. Legenda Adriana Zanotto Prendi a parte de cima usando um nível para que ficasse nivelado. A parte de trás fiz um pouco mais baixa, pois vou colocar um telhado inclinado. O telhado protege a comida da chuva, sol e sereno. As pontas das madeiras, eu cortei na diagonal. Para fazer a bandeja, eu cortei várias tábuas iguais, sendo que as da ponta, eu cortei um pedaço para encaixar nos pés do comedouro. Essa peça vai ser doada, então eu vou fazer a altura regulável. Para isso, peguei uma madeira que servirá como guia, demarquei e fiz alguns furos. Na hora de furar, eu uso o guia de um lado e coloco uma madeira atrás, para não estourar a madeira. Para o pino de regulagem, eu vou usar cavilhas, mas para facilitar, vou colocar pegadores. Para o pegador, eu iniciei o furo e fiz um rebaixo com uma broca mais grossa, onde vai encaixar a cavilha. Depois, foi só cortar o resto com serra-copo. Fixei o pegador e a cavilha usando cola. Para fixar a bandeja, coloquei um pedaço de madeira por baixo, mas pelo lado de fora. E fixei com parafusos. Reforcei com uma madeira ao centro, preso por baixo. Para o telhado, foi só centralizar e fixar os parafusos. Pintei a telha de branco, mas precisei de várias demãos, pois o fibro-cimento puxa bastante tinta. Como o comedouro vai ficar na rua, optei pelo acabamento com o estêndio. Para finalizar, foi só prender o telhado. Como eu comentei anteriormente, essa peça vai ser doada. Quem vai receber é uma amiga minha, Viviana, que costuma dar abrigo temporário para cãezinhos até encontrar donos para eles. Atualmente, eu não tenho animais de mação, mas se tivesse, adotaria ao invés de comprar. Tem tantos cães e gatos cheios de amor para dar e eles precisam de um lar e carinho. Afinal, felicidade não tem raça. Vou postar o vídeo da entrega dessa peça ainda essa semana. Então assina o canal para não perder nenhum vídeo. Você tem cachorro, gato, peixinho, algum animal de estimação? Manda aí nos comentários. E até a próxima!